Oiê! Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Estou aqui no Centro Histórico de novo Vou indo encontrar com o Henrique, vou mostrar ele para vocês Vou fazer um vídeo com ele aqui Ele vai me mostrar alguns lugares que eu não fui ainda, tá? Então bora lá dar mais uma passeada Hoje a feirinha está fechada Então tem algumas coisas que estão fechadas Mas é meu último dia aqui, então eu quero gravar com ele E dar mais uma passeada por aqui em alguns locais que eu não fui, tá? Então bora lá passear aqui mais um pouquinho no Centro Histórico de Recife Lá vem ele, gente, ó Esse aqui é o Henrique que está chegando aqui dando tchauzinho já, ó lá Falei, eu reconheci pela barbinha Vamos turistar? Vamos turistar! Ó, gente, não dá nem para dar um abraço nele Porque essa história de pandemia aqui só no bracinho com o pessoal, né? É, gente Ah, não estão te enxergando direito, vem para cá Tá Tá, então esse aqui é o Henrique Pode tirar um pouquinho a máscara para o pessoal ver seu rostinho Foi uma grata surpresa conhecer esse menino aqui, gente Uma pessoa de um coração enorme, assim, que me acrescentou muito como pessoa E eu sou muito grata de ter te conhecido, viu Henrique? Gratidão minha Então bora lá, a gente vai dar mais uma passeada agora, tá? Daí enquanto isso a gente vai conversando Tá bom Quer falar alguma coisa para o pessoal do canal? Não, o canal é esse, eu só quero lhe ouvir Ah, imagina Tem que participar, tá junto, tem que participar O Henrique tem um canal também, estou fazendo na cabeça dele para ele ativar o canal dele Que tem uns ídolos lá que são profícios, Henrique Pelo amor de Deus Deu até um milhão, meu Olha, gente Aqui nós temos, então, um... Como que a gente chama isso aqui mesmo? É... Sítio arqueológico Sítio arqueológico Isso aqui é um sítio arqueológico Vamos ver Ai, que fresquinho aqui, meu Deus, que delícia É um sítio arqueológico Aqui nós temos uma cultura muito puxada do Portugal, né? Pô, mas dá para ver que é um sítio arqueológico, né? Ah, vamos ver lá Ó, gente, aqui tem todas as informações Nós não vamos parar para ler Porque é muita coisa Mas é um achado arqueológico aí do ano de... Foi achado no ano de 2001 Que é um achado, vamos ver se a gente acha pelo menos a data de quando que é esse Ó, gente, século XVI é o achado Olha, gente, então aqui, como eu estava falando Que aqui tem uma cultura muito trazida de Portugal Essas edificações aqui foram feitas por pessoas que... Luso-brasileiros e vindo de outros locais essencialmente da Europa Então, realmente são construções aí que são da Europa Pessoas que vieram de imigrantes vindos da Europa, né? São muros e... Olha, gente, esse museu aqui é uma réplica do MASP De São Paulo E aqui esses combogóis Tipo esses azulejinhos perfuradinhos, é isso? Isso Eles representam o quê, Henrique? É, sabe quando o chão do sertão, ele está lascado assim? Ah, aquele craquelento do chão Isso, craquelando Pronto, representa ele Entendi Ah, que lindo, gente Deve ser... Lá de dentro tem as obras daí Isso Entendi Mas é um museu bem moderno Ah, entendi E aqui o que que é? Aqui é a Torre Molakoff Ah, aqui que é a Torre Molakoff Tem muita história, mas também não sei não Tá, não tem problema Porque aqui a gente só está passeando mesmo aleatório e conversando O importante é a companhia, né? Eu estava falando com o Uber a hora que eu vim Que o que eu me diverti aqui é até... Com os Uber eu dei risada Porque eu falei para o moço, ele falou assim E aí os recifenses estão te tratando bem Eu falei, olha, está fantástico Ah, aqui, ó Erguida para abrigar um observatório astronômico em 1855 Seu nome é homenageia a resistência dos russos Na fortificação da Torre Molakoff E você passou, Paul? Durante a guerra da Crimeia Funciona como espaço cultural hoje É, exatamente Certo Eu nem sabia Isso é paga? Não Então, Henrique Eu falei para ele que os recifenses me tratavam super bem Só o único que me tratou mal foi um... Gente, só avisar que está fechado, ó Infelizmente, por causa da pandemia Não vamos ter como subir lá na Torre do Molakoff Molakoff, né? Molakoff Então, daí eu peguei e falei assim para ele, né, Henrique? Falei assim, eu vou... Para onde que a gente vai? Para lá? Para cá? É aquele lá do... Do forte? É, do forte, do forte Do forte do... Militar, lá? Que eu quero ir? Não, o forte militar é lá Não, é para cá É forte Eu vou mostrar para cá É dois perdidos Peraí Daí, gente Eu estou contando para o Henrique e para vocês também Aí eu peguei e falei para o motorista do Uber Que só tinha uma pessoa que me atendeu mal Que eu nem queria ir lá Que era o cara da farmácia ali perto de casa Aí o motorista do Uber falou Mas que cabra da peste Ele não deve nem ser aqui de Recife Então, patatá Mas foi só risada Porque eu achei tão espontâneo da parte dele Chamar o outro de cabra da peste Não lembro se ele falou cabra da peste Ou cabra da moléstia Um dos dois ele falou Acho que foi da peste É, mas a gente riu bastante depois Então, eu estou me divertindo aqui, viu? Olha, achei aqui mais um que gosta de comer que nem eu aqui Então, eu já falei para ele São 11 horas agora, Henrique? Não, 15 para meio dia Ah, 15 para meio dia Já passou da hora, então Eu vivo com fome, né, gente? Vocês sabem disso, né? E achei outro que vive com fome também Então, a gente ia lá no Museu do Militar lá E a gente vai primeiro comer Aí tem dois barzinhos aqui Dois botecos e mais o boteco do véio Que nós vamos ver qual Que nós vamos comer alguma coisa E eu filmo para vocês lá, tá? Olha, essa rua que nós estamos aqui É a Rua Bom Jesus É a Rua da Feirinha Só que hoje não tem E essa rua aqui, olha Ela foi classificada como uma das ruas mais bonitas do mundo E no dia que eu vim, eu acabei não filmando aqui as casas Aqui a sinagoga, olha, que está fechada Primeira das Américas É a primeira sinagoga é feita nas Américas Deixa eu puxar para cá Deixa eu puxar para cá Aí, gente, então eu acabei não filmando para vocês o dia que eu vim Mas realmente as casas, assim, é muito bonita Só que, assim, está com os carros aqui, né? E a noite diz que é a outra rua Mas eu não venho aqui à noite, né, gente? Porque hoje é meu último dia também Mas dá para vocês terem uma ideia que realmente aqui é muito bonito Porque aquele dia com a feirinha Eu acabei não filmando aqui as ruas E nem, na verdade, nem filmei a feirinha também para vocês, né? Mas é realmente muito bonito, viu, gente? Maravilhoso Estava falando para o Henrique Que essa aqui foi a viagem que eu mais me diverti, viu, gente? Em toda a minha vida Foi muito bom Foi renovadora vir aqui para Recife Olha, gente, a gente deu uma volta aqui Para procurar um lugar para comer Nós fomos até a bodega do véio Mas ali só tinha meio que uns pratos feitos Fomos no boi gordo também Que o moço indicou para a gente Mas era um pouco caro E a gente gostou daqui Porque aqui ele é fresquinho Aqui fora Então a gente resolveu ficar aqui Chama... Assombrações do Recife é o nome? Chama Assombrações do Recife Depois dá para subir lá em cima, não? Não Ó, gente Então nós vamos comer aqui nas Assombrações do Recife, tá? Depois eu mostro para vocês o que a gente vai pedir para comer Aqui o Henrique já está dando uma olhadinha aqui nos cardápios Para a gente pedir E aí pedindo a gente já mostra para vocês Gente, olha, nós pedimos uma porção então de carne de sol Com queijo coalho, vem com queijinho coalho empanadinho E batata frita Eu não vou arriscar comer o queijo coalho Apesar de estar com uma cara ótima Porque eu não estava muito boa da minha barriga ontem Mas a carne de sol com essa farofinha aqui, ó Tá maravilhosa, hein? Então vamos lá, vou comer Depois a gente volta a conversar mais um pouquinho Gente, nós viemos aqui no shopping, ó Tem essa livraria aqui Com esse café Tá muito fresquinho A gente resolveu vir aqui tomar uma coisinha gelada Continuar com o bate-papo E vou mostrar para vocês rapidinho Depois a hora que eu ver o que a gente vai pegar Eu falo para vocês, tá? Gente, olha o que eu peguei aqui Olha, o Henrique já está detonando o bolo prestígio dele, ó Hum, olha esse bolo, gente Ele comeu sem dó na minha frente Nem falou para mim se eu queria um pedacinho Aí eu pedi esse aqui Pedi um suco de cajá Que já está chegando Mas olha o tamanho desse cuscuz Eu não vou aguentar comer tudo isso, gente Bom, bora lá experimentar Então eu vou falar para vocês se é gostoso ou não, tá? Gente, olha Então eu vou experimentar agora O cuscuz, ó, enorme de grande Olha, eu vou comer um pedacinho Na verdade eu queria esse cuscuz aqui Com o queijo coalho, sabe, gente? Que ele tenha um com o queijo coalho também Mas como está calor E eu também ainda não estou muito bem E já comi queijo ali na outra lanchonete Então eu pedi só o cuscuz acompanhado do ovo mexido Mas deve ser bom também Hum É salgado Eu lembro que eu comi um cuscuz De manhãzinha em Piauí Eu acho que era doce o cuscuz Então esse aqui é um cuscuz salgado também Mas não é como o cuscuz que a gente faz no interior de São Paulo, né? E aquele cuscuz recheado com um monte de coisa É só a mesma farinha aqui Um bolo de farinha de milho, né? Mas é muito gostoso, tá? Então eu vou experimentar agora Eu vou comer E depois eu volto para falar um salzinho para vocês, tá? Gente, olha Não tinha suco de cajá Aí eu pedi para ele então trazer um de caju Que o caju também é uma fruta típica aqui do Nordeste, né? Então vamos tomar um suquinho de caju É maravilhoso também Mas apesar de ser polpa Ele falou que é de polpa Mas é bem Típico da fruta mesmo, sabe? Não é que nem aqueles sucos Que a gente compra de marguari, não Muito gostoso, viu? Olha, gente, essa livraria Que coisa mais bonita do mundo E uma climatização fantástica Um arzinho condicionado Olha essas esculturas Que lindas Parece um elefante esse daqui, né, gente? Tá foia aí, não? Tá brindo Brindo? É de verdade? Só que seca, né? Gente, é uma bonita, né? Não tá plantada, né? Não O que? Imensa, não? Olha, gente, o tamanho dessa livraria Muda pra esse lado de cá Que eu vou falar tchau pro pessoal Gente, então Nosso vídeo de hoje foi esse Falar um tchauzinho pra vocês aqui Agora eu vou pegar o Uber Vou até o Carrefour Comprar umas coisinhas, né? E amanhã é meu último dia, né? Amanhã de manhã Já tô indo embora, não Vou contar pra onde Fica ligadinho aqui Que vocês vão ver pra onde Que eu vou tá indo depois Só ele que já sabe Pra onde que eu tô indo Mas o Henrique não vai falar, né, Henrique? Não, não, não Quer deixar um abraçozinho pro pessoal? Um abraço pra você Ah, obrigado, meu querido Primeiramente E continua acompanhando o canal dela Que tem muita coisa boa ainda pra ver do Recife Obrigada Beijo pra vocês Então tchau, gente Tudo de bom Então aguardem os próximos vídeos Que não sei se vai ser aqui em Recife, tá? Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau